Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante do Colégio César Internacional do Língua de Foz do Iguaçu e eu faço parte do projeto Protótipo de Máquina de Produção de Absorventes a Baixo Custo. Nós tivemos a ideia do projeto a partir desse estímulo do documentário Absorvento Tabu que diz sobre a problema menstrual das mulheres que não tem essa condição de adquirir esses produtos de higiene pessoal básica o que pode acarretar em várias doenças nessas mulheres. A partir disso tivemos a ideia de construir um protótipo de máquina de produção de absorventes a baixo custo com lixo eletrônico e materiais baratos e com essa máquina podemos produzir os absorventes e doar para essas mulheres que não tem essa condição. Oi, meu nome é Ana Valdir, eu sou estudante do Colégio César Internacional de Foz do Iguaçu e eu vim apresentar para vocês o nosso protótipo. Bom, o nosso protótipo se encaixa na UDS nº 3 da ONU, onde procura saúde e bem-estar. Nosso protótipo foi construído procurando sustentabilidade e assistibilidade para todas as mulheres que não possuem acesso a itens básicos de higiene íntima devido à pobreza menstrual. A partir desse problema, a gente pensou que nosso protótipo poderia trazer acessibilidade e sustentabilidade. Tendo assim, a gente procurou que nossos materiais possam ser obtidos com facilidade e a produção da máquina fosse possível ser feita por qualquer pessoa. Olá, meu nome é João Vitor, eu sou do Colégio César Internacional de Foz do Iguaçu e eu irei falar um pouco mais sobre o resultado do projeto que a gente teve, o desenvolvimento e como tudo começou. Primeiro, a gente fez a pesquisa dos materiais certos para que não houvesse nenhum risco sanitário e nenhum problema na hora de fabricação do produto. Com isso, passamos o protótipo em 3D no computador e depois para o papel, para que a gente pudesse tirar as medidas e fazer as dimensões para a base do nosso produto, porque a gente utilizou madeiras, barras de ferro, entre outros materiais. Bom, tendo isso, comprando na Lixotec, uma empresa especializada na venda de lixo eletrônico a partir do sistema elétrico da máquina, como por exemplo, fonte, motor, o arduino e a fita térmica e entre outros, com os materiais necessários, começamos a montar o protótipo, porém tivemos algumas falhas no motor e alguns atrasos na entrega dos materiais, que acabou nos impossibilitando de chegar ao resultado final. Apesar do nosso resultado atual, estamos animados para dar continuidade ao projeto e poder disponibilizar nossos absorventes para as mulheres e assim melhorar a vida delas. Apesar de acessibilidade, sustentabilidade e combate à pobreza natural no Brasil e no mundo. Bom, agora eu vou explicar como foi a montagem da nossa máquina e como a gente estruturou o material. Bom, podemos observar que aqui estão as barras lisas. Então, o material plástico passaria por aqui, pelo rolamento, até aqui. Nessa base, a gente colocaria o agudão, depois ela desceria, daí a gente colocaria cola e fecharia o absorvente. Aqui, nessa lateral, se encontra o arduino, os motores e a fonte.